Olá, queridos taurinos e taurinas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago pra vocês sete acontecimentos aí pra vida de vocês, vida sentimental. Isso vai acontecer em breve, tá, gente? E quem vem trazendo essa energia, né, pra contar pra vocês é ela, Padilha, Laroyê, salve, salve a tua força, Padilha. O que temos para o coletivo de touro? Signo solar, ascendente, lunar, Vênus e Júpiter. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato pra agendamento de consultas particulares. Meus amores, vocês pegam só a energia que é de vocês, coletivo, né? Então não vai ressoar com todo mundo e ta tudo bem, mas você pega só a tua energia, tá bom? O que não for teu, solta pro universo, vai servir para alguém. Então vamos lá, sete acontecimentos, é uma leitura atemporal. A hora que você chegar nesse vídeo é a hora que você precisa saber dessas mensagens, tá bom, meus amores? Bom, aqui tá falando de um compromisso. Você tem um compromisso, você tem uma relação, pra você que tem uma relação. A tua relação é baseada em bons sentimentos, amizade, fidelidade, companheirismo, tá? Então vocês tem uma relação baseada em coisas boas, em coisas sólidas, em coisas concretas, em sentimentos bons, né? De companheirismo, de lealdade, tá? E vocês aí, podendo passar por uma breve instabilidade aí dentro de você. Uma coisa meio, será que é isso mesmo? Será que eu tenho mesmo esse tipo de relação? Será, entende? Então, vocês passando por um breve momento, né? De instabilidade emocional aí, tá bom, queridos taurinos e taurinas? Gente, quem nunca, né? Basta estar numa relação. Ué, eu sempre digo isso, basta estar numa relação. Quem não tem relação, né? Não sente isso. Bom, caminhos abertos aqui para o amor, tá, gente? Caminhos abertos para o amor, inclusive, vocês aí tendo uma escolha a fazer. E a escolha que vocês vão fazer, trará felicidade, trará alegria para os caminhos de vocês, para o coração de vocês, tá? Então, seja qual for a escolha que você tiver que fazer, os caminhos estão abertos. O teu coração vai se encher de alegria aí com a sua opção, tá bom? O que mais? Vamos lá. Gente, aqui tá falando de... De um... É como se você fosse começar uma relação com alguém, tá? Você iniciando uma relação com alguém, mas é como se essa tua família não aprovasse esse relacionamento. Então, você vai ter problemas em relação à tua família, à tua casa, a aceitação das pessoas em relação a essa nova pessoa, a esse novo relacionamento, tá bom, meus amores? Para algumas pessoas, essa pessoa é mais nova que você. Talvez a família não goste justamente por causa de uma diferença de idade, ou por essa pessoa ser mais nova que você, ou por essa pessoa ser muito infantilizada. Então, vai passar o ar de irresponsabilidade, tá? Mas eu vejo aqui que tem gente aí que a família não vai curtir essa pessoa. Você vai ter problemas aí com a família, tá? Vamos lá, que mais? Uma pessoa chegando, chegou ou chegando, tá? Então, você que tá sozinho, sozinha aí na vida, tem alguém chegando pra você, tá? Tem uma pessoa chegando, é uma pessoa séria, que vai querer alguma coisa séria, que num primeiro momento, tá? Essa pessoa vai ficar, digamos assim, em dúvida, né? Em dúvida se você vai querer alguma coisa, se você vai querer algo sério, se você vai querer assumir algum compromisso, mas essa pessoa vem pra querer algo, tá? Então, e ela ficará aí, né? Com essa dúvida se você vai querer alguma coisa. Mas vocês acabam aí firmando algo, tá? Então, algo vai nascer e se transformar numa relação forte, numa relação com bases sólidas aí, tá bom, meus amores? Olha só, você aí que tem um relacionamento à distância, atenção com discussão, tá? Atenção com briga, com discussão, e você aí vai, você, taurino, taurina, que vai puxar a briga e a discussão. Então, atenção pra quem tem relação à distância. Tenta manter o equilíbrio, né? Porque às vezes é uma briga desnecessária, vai dizer coisa que não quer dizer, né? Já tá longe, já tá distante. Então, Padilha tá falando, olha, atenção aí em relação a isso, tá? Cuidado pra não, essa briga não ser maior do que o necessário, tá bom, meus amores? Ok? Para outras pessoas, você aí tendo que fazer uma viagem, tá? E aí você provavelmente vai discutir com o teu parceiro ou com a tua parceira antes dessa viagem. Então, atenção, gente, com essa questão de discussão. Às vezes por ciúmes, às vezes por posse, às vezes por, ah, eu não quero que você viaje sem mim. Aquelas coisas, né, gente, de relacionamento. Então, atenção só com essa energia de desentendimentos, tá bom? Ok? Olha só. Bençãos, alegrias, felicidade, boa sorte na vida amorosa de vocês, tá? Alguém se revelando, alguém se revelando pra vocês, revelando o que sente, se revelando, dizendo o que sente por vocês, tá? E assim, essa revelação vai ser boa pra pessoa e pra vocês. É algo que traz felicidade pra vocês, é uma bênção, é aquele momento de boa sorte, é uma oportunidade pra vocês serem felizes, tá? Então, alguém se revelando pra vocês, amorosamente falando. Ela sai, ela tira aquela coisa que tá escondida de dentro do coraçãozinho dela e revela pra vocês aí todo o sentimento. Pra algumas pessoas, eu posso estar falando de alguém do seu trabalho, tá? Ligado ao seu trabalho. Aqui tá falando, gente, de vocês aí se sentindo fortes, se sentindo estáveis, tá? Se sentindo emocionalmente estáveis, fortes. É como se vocês passassem por uma transformação interna, tá? Então, vocês saem de uma fase em que vocês se sentem um pouco estáveis, se sentem um pouco vulneráveis e entram numa fase de estabilidade, de força, de transformação. Então, vai haver uma transformação interna aí pra vocês, tá bom? Ok? Gratidão, Laroyê Padilha! Vamos lá, meus amores, deixa o seu like, se inscreve no canal, bora lá fazer esse canal crescer, ativa o sininho, compartilha esse vídeo se você tiver afim e puder e deixa nos comentários, né, gente? Pede, agradece a Padilha, enfim, escreve o que tem no seu coração, materializa, né? Materializa através da escrita. Então, vamos lá, anjos do romance. Quais são as mensagens que vocês têm para os nossos queridos taurinos? Decepção! Alguém aí está usando uma máscara falsa neste relacionamento. Aqui tá falando pra você deixar o seu ex. É hora de liberar essa energia. É hora de você, ó, deixar o teu ex, tua ex ir embora. Agora libera essa energia, se abre para o novo e ame-se primeiro. Ame-se em primeiro lugar. À medida em que você se ama, você se torna mais atraente romanticamente falando, tá bom? Meus amores, é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Tudo de melhor. Laroyer, Padilha, abençoa os taurinos, abre os caminhos deles para o amor, tá bom, meus amores? Gratidão a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.